Tivemos um patch enorme no Marvel Snap hoje, na terça-feira. Tivemos muitas mudanças, tivemos um novo modo. E hoje a gente vai estar dando uma olhada juntos no Patch Notes pra ver tudo o que mudou. Vocês vão ver minhas reações e minhas opiniões também, porque esse patch tá bem polêmico, viu? Bom, tô aqui no site do Marvel Snap porque até agora eles não arrumaram a caixa de entrada do jogo, mas... Não vou falar sobre isso agora. E aqui a gente pode dar uma olhada no Patch Notes e em tudo o que mudou. Bom, aqui a gente já começa dizendo os destaques da atualização. Temos um novo modo de jogo, o modo conquista, que eu acabei de falar. Com essa atualização, nós estamos empolgados para lançar um novo modo de jogo. Encontrado na seção Modos de Jogo, na barra de navegação inferior, os jogadores podem entrar em conquistas de dificuldades variadas, ganhar medalhas jogando partidos e obter recompensas exclusivas na loja de medalhas. Então, junto com o modo conquista, a gente também vai ter uma nova loja. Isso é bem interessante. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o modo conquista, falando um pouco sobre essa nova loja. Enfim, se vocês quiserem mais detalhes, pode clicar aqui no card que está aparecendo. Mas o próximo vídeo do canal, que vai sair amanhã, vai ser jogando no modo conquista. Então, qualquer coisa a gente dá uma olhada lá depois. Atualizações gerais. Novidade na loja de fichas. Série 3 surpresa. Então, agora na loja de fichas temos uma diferençazinha. Antigamente a gente não podia comprar a carta de série 3. Aí eles mudaram isso. Colocaram que todo mês a gente vai ganhar uma carta de série 3 de graça. E agora eles mudaram isso de novo. Então, abra cartas de série 3 surpresa por mil fichas. Para ganhar uma carta de série 3 não possuída para sua coleção aleatória, no caso. Então, você vai gastar mil fichas de colecionador para ganhar uma carta de série 3 aleatória. Você não pode nem escolher qual carta de série 3 você vai comprar. Tá errado isso. Antigamente era muito melhor, sabe? Você podia escolher a carta de série 3 que você queria. Era o mesmo preço. Era mil fichas. E aí eles mudaram isso para você não poder mais pegar a carta de série 3 quando você quisesse por mil fichas. Só ganhar uma por mês de graça. A gente ficou, pô, beleza. É uma carta de graça todo mês. Mas aí agora voltou a ser pago e a gente não pode escolher. Tá? Temos mais novidades além dessa da loja. A gente vai ter agora missões semanais diferentes. As missões semanais oferecem mais objetivos e recompensas para os jogadores. Além de suas atuais missões, como o lançamento inicial desse recurso. A cada final de semana teremos 3 missões semanais. Então, teremos novas missões nos finais de semana. Vença partidas para ganhar créditos. Legal. Vença partidas com cartas do passe de temporada para ganhar ouro. Ou seja, você só pode ganhar ouro extra no final de semana se você tiver comprado a carta do passe. Vença partidas com cartas recém-lançadas para ganhar fichas. A quantidade de cada uma dessas recompensas varia dependendo da dificuldade da missão. Haverá missões semanais disponíveis para cada lançamento de carta nova. As missões semanais para uma carta recém-lançada são uma ótima forma de recuperar fichas com suas novas cartas. Reduzindo essencialmente o custo geral de fichas. Então, para você ganhar mais fichas, você vai ter que gastar as suas fichas na carta que está sendo lançada no momento. Isso é um incentivo a mais para você utilizar sua ficha em cartas como a Silk, que lançou agora. Ou então cartas como a Snowguard, sei lá, que lançou antigamente e ninguém quis pegar. Mas aí agora, sabendo que quando você pegar essas cartas e utilizar elas, você vai ganhar mais fichas através de missões. As pessoas vão se sentir mais recompensadas por pegar a carta assim que ela lançar. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é que, às vezes, você só não quer pegar a carta. E mesmo assim você vai se sentir na obrigação de pegar a carta para poder ganhar mais fichas. Eu, por exemplo, não ia pegar a Silk. Mas eu estou pensando sinceramente em pegar a Silk por 6 mil tokens. Só para poder ganhar um pouco de ficha depois e poder comprar as outras duas cartas que vão lançar nesse mês ainda. Mas eu achei um pouco complicado assim. Eu acho que tinha que dar ficha para todo mundo, independente de você pegar a carta nova ou não. É legal você ter uma recompensa por pegar a carta na semana que ela foi lançada. Mas poderia ser, sei lá, um avatar, um título. Agora você pegar fichas e outras pessoas que não pegaram a carta não ganhar essas fichas. Eu acho meio zoado. A gente teve uma descida de série, então algumas cartas, sendo mais específico, 3 cartas, caíram de série. A Snowguard, ou em português, Guarda de Neve, e o Stegron, caíram da série 5 para a série 4. São duas cartas que as pessoas não ligam muito, né? O Stegron é até uma carta legal, mas a Snowguard, eu juro para vocês, eu nunca caí contra ninguém jogando com essa carta. E uma carta da série 4, que caiu para a série 3, que foi a Shana, que também é uma carta que pouquíssima gente joga. Bom, no último drop de séries, a gente ficou esperando a queda do Dark Hawk, a queda do Null, e a gente acabou não tendo. Então eu acho que está caminhando para eles manterem cartas fixas na série 4, que para mim é bem triste. E essas cartas que a gente precisava, que são muito fortes, que já foram metas e que continuam sendo metas, que vão garantir muitas pessoas a chegarem no infinito pela primeira vez, talvez, só de você pegar o Dark Hawk, por exemplo, não está chegando para a gente, sabe? Está lá cravado na série 4. Bom, partindo para o balanceamento, vamos dar uma olhada nas cartas que foram atingidas. Eu já estou vendo aqui que tem uma loucura com Galactus, mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. O Galactus antigo era uma carta de 6 de custo e 2 de poder, ao revelar se esta é sua única carta aqui, destrói os outros locais. Todo mundo conhece o Galactus, o Galactus era o deck mais popular do momento do Marvel Snap. É um deck que não é free to play, mas assim, você que joga sem botar dinheiro no jogo, você conseguiu juntar pela sua primeira vez 6 mil fichas, você vai pegar quem? Você vai pegar o Galactus, então. Faz sentido ele ser o deck mais popular do jogo. E aí, por causa disso, eles resolveram mudar o Galactus para 6 barra 7, ao revelar se você está ganhando esse local e esta é sua única carta aqui, destrói os outros locais. Como isso deve funcionar, cara? Alguém me explica? Porque assim, o Galactus, ele é uma carta de custo 6, certo? Para você estar ganhando um local sem ter nenhuma carta ali, você tem que jogar, sei lá, o Rob Goblin, o Green Goblin, e aí o seu oponente não ter poder o suficiente naquela localização para ir no turno 6 de você jogar o Galactus ali em cima. Você pode pensar em outras cartas, tipo o Senhor Fantástico ou o Claw, mas isso não faz tanto sentido, porque se você joga o Galactus com o Claw em campo ou então com o Senhor Fantástico em campo, você perde totalmente o efeito deles. Mas pensando especificamente aqui nos Goblins, né? No Rob Goblin e no Duende Verde. Vão ser as únicas cartas que vão te garantir que você vai estar ganhando aquela localização ali sem você colocar nenhuma carta lá. Então você tem que ter a localização vazia e você tem que estar ganhando aquela carta por efeito do Galactus funcionar. Então é meio bizarro isso. Eu vou testar isso na prática, mas a minha primeira impressão é que eu não gostei. Eu não acho que ele precisava... Eu não acho que o Galactus é o problema do deck. Eu acho que o Galactus é bem facilmente counterável. Eu acho que o problema do deck era, sei lá, o Wave e o Electro. O Electro poderia ser, sei lá, uma carta de custo 4. Ou a Wave poderia ser uma carta de custo 4. O Electro de custo 3 e a Wave de custo 4. Porque a Wave no turno 3 permitiu o Galactus no turno 4. E aí você podia jogar o Homem-Aranha no turno 5. E essa era a pior coisa possível de você tomar a Galactus. O resto dava pra lidar, mas assim... A Wave no turno 3, o Galactus no turno 4 e o Homem-Aranha no turno 5 era o pior cenário possível que você sentia impotente de jogar. Se você pegasse a Wave e transformasse ela numa carta de custo 4 barra 4, Aí eu acho que faria mais sentido. Tipo, ela é uma carta de custo 4 barra 4, que transforma o custo de todas as cartas em 5. Pô, tá aí a resolução, pronto. O Galactus não é mais roubado. Mas não, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o Líder. Bom, enfim. Vamos pro próximo, então. A próxima mudança foi na Maria Hill. Antigamente ela era uma carta de 2 barra 3. Ela manteve o status de 2 barra 3. E ela era, ao revelar, adiciona uma carta aleatória de custo 1 à sua mão. Agora ela é. Ao revelar, adiciona uma carta aleatória de custo 1 ou 2 à sua mão. Nós estamos dando a Maria Hill a habilidade de trazer uma carta de custo 2, principalmente para torná-la um paralelo temático com o Agente Coulson. Isso aqui pra mim não fede nem cheiro, assim. Eu acho que aumenta um pouco a quantidade de RNG quando você joga a Maria Hill. Você tinha um determinado limite de cartas com a Maria Hill que você poderia ganhar, né? Que são todas as cartas de custo 1. E agora você tem todas as cartas de custo 1 e todas as cartas de custo 2. Em alguns cenários você vai ganhar cartas melhores, né? Como tá dizendo aqui, mas... Em outros cenários você vai ganhar, sei lá, a Viúva Negra. Você não vai usar a Viúva Negra. Tá aí, mudou. Aqui tivemos uma mudança que eu acho que a gente tava esperando há muito tempo, né? Aqui tá escrito Cristal, porque é o nome da personagem em português, mas está se referindo a Dazzler ou Dazzler. A antiga Cristal era 4 barra 4 e o seu efeito era constante. Caso possua 4 cartas em cada local, ganha mais 6 de poder. Então se você tivesse todas as suas localizações cheias, ela se transformava numa carta de custo 4 e poder 10. Agora eles mudaram pra uma carta 3 barra 2, o efeito continua constante, e ela ganha mais 2 de poder pra cada local cheio do seu lado. Nós decidimos dar mais reforços incrementais conforme você preenche os locais. O que também permite que ela se beneficie do trono espacial. E mudamos o seu valor para custo 3. Eu não entendi muito bem esse texto. Eu vou ter que testar a Cristal na prática. Vou ver como é que tá funcionando, se na prática tá um pouco melhor do que na teoria. Mas na teoria eu achei uma mudança ok. Eu acho que vai continuar sem ver jogo a Dazzler. Bom, o resto do patch notes é correção de bugs. Eu não vou ficar lendo isso aqui pra vocês, mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí. Pausa o vídeo e lê. E aqui embaixo tem uma lista de erros conhecidos, que tá um pouco extensa. Como vocês podem ver, tá um pouco extensa. Eu não costumo muito trazer vídeos de novidades aqui pro canal, porque todo mundo faz, então, tipo assim, você pode ver a novidade aqui no meu canal, você pode ver a novidade no site, você pode ver a novidade no canal do coleguinha. Então por que você veria a novidade no meu canal, né? Eu penso assim às vezes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês amanhã com alguns vídeos que eu tenho preparado aí já, jogando o modo conquista, jogando com o Galactus pra testar como é que ele tá. Tem muita coisa pra gente trazer essa semana ainda. E eu vejo vocês amanhã com o Galactus pra testar como é que ele tá.